Olha, muita satisfação voltar aqui também ao Boteco do Chefe, que faz parte dessa nossa eleição das 10 indicações de bares aqui da nossa região, estou com a Salete Lui. É o típico estabelecimento, né, que a gente vê que a família trabalha unida. Os três, a Salete, Felipe e a Nicole, tem especialização na área de gastronomia. Mas o grande segredo é o degustador, que é o nosso queridito simbolo. O sucesso da casa se deve em parte a ele, né, que é ele quem faz. Vocês fazem as experiências, colocam a aprovação dele, ele quem diz o que vai pro quadrado é porque não vai, né? É verdade, a parte ruim fica com ele, né? Essa parte sacrificante nessa hora. Muito, muito sacrificante. São muitas coisas boas, ele experimentar tudo, é ótimo, né? É verdade, é verdade. Olha, eu diria que o Boteco do Chefe é uma mistura, né, daqueles botecos mineiros, com alguns bairros ali da Vila Madalena, ele tem alguns pratos, né, que são bem elaborados e outros que são muito tradicionais da cozinha mineira. O que tem feito bastante sucesso? O Dadinho Mineiro começou bem, continua sendo um dos preferidos? Sim, o Dadinho Mineiro é o top da casa. É o top da casa. Nosso escondidinho na banana da terra também, tem uma ótima saída. A barriguinha do chefe, que ela é feita com barbecue, com cachaça, são pratos mineiros, mas assim com um toquezinho nosso, dá uma diferenciada. E tudo é feito aqui, eu não tenho assim nada industrializado, todos os molhos, os fundos, todas as preparações são nossas mesmo, então que dá um sabor diferente. Nós temos um grande sucesso da casa que é a linguiça cuiabana, não é? Isso, é uma linguiça artesanal, recheada. Vem de Cuiabá mesmo, adoro? Vem de Cuiabá, linguiça maravilhosa. Uma recheada, ela é de costela, recheada com queijo coalho, e a outra recheada com pimenta biquinho. A pimenta biquinho é maravilhosa, ela não tem ardência, ela só tem sabor. Não, 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 ela é só saborosa. Agora, quem quiser aceitar o desafio, não é? E eu já comentei aqui com essa noite, que eu vou trazer o meu pai aqui, que o meu pai disse que toda e qualquer pimenta ele encara, ele enfrenta, ele não tem problema. A salada que eu disse que tem aqui é a pimenta mais ardente do mundo, né? Onde vem essa pimenta? Ela vem de Trinidad Tobago. Trinidad Tobago. E o nome da danada é Scorpion. Ela é muito ardida. São poucos, né, que aceitam esse desafio? São poucos, ela é bem forte. Estou colocando aí no ar as imagens, né? Nós temos aqui uma verdadeira seleção de cachaças de alambique, cachaças artesanais, né? A maioria delas vindas de Minas. E olha, a gente pensa que não, mas o pessoal consome, né? Essa cachaça é um digestivo gostoso. A cachaça, ela acabou tomando uma conotação meio ruim, mas é aquela cachaça industrializada. Essas cachaças são muito bem aceitas, né? Ah, são ótimas. Pessoal, quem aprecia, sabe como tomar, como diferenciar a cachaça. Cada um tem o seu sabor específico. Sim, sim. Cada uma é elaborada de uma maneira. Nós temos a nossa cachaça também. É, agora tem a cachaça do chefe, né? Isso, a cachaça do chefe, ela fica três meses, no mínimo, curtindo. E é feita aqui também, né? É feita aqui. Ela é uma cachaça envelhecida em carvalho. Sim. E usada uma rabadura mineira mesmo, que é fornecida pelo próprio que nos manda a cachaça. Você presta a completar um ano no Boteco do Chefe? Olha, na comemoração de um ano, eu vou falar, já que a Sérgio estava me contando aqui, já vou tornar público, né? Eles estarão lançando também uma cerveja gourmet com a marca Boteco do Chefe, né? Isso, é uma cerveja artesanal. Está sendo elaborada? Está sendo elaborada, já está. Um rótulo lindo, já está tudo muito bonito. Também tem aí aproximadamente 40 rótulos de cerveja gourmet, também para que as pessoas possam ir degustando, ir apreciando, né? Olha, eles abem para o almoço aqui também, né? Almoço por quilo, com comida tipicamente mineira. Tem música ao vivo aqui, quais são os dias de música ao vivo? Isso. Por enquanto, nós estamos com música ao vivo aí sexta-feira. Sexta-feira, né? Nós temos agora alguns festivais também com vocês, é todo domingo e segunda-feira, né? Isso. Festival de Boteco. Nós temos mais de 21 tipos de salgados e doces, todos feitos aqui, tudo muito caprichado, muito saboroso. E show your emotions, it's the way you want to be.